Muito bem, estamos aqui na feirinha da gente, mostrando aqui um pouco do artesanato caxiense. E olha só, eu vou conversar agora aqui com a presidente da Associação dos Artesãos de Caxias, que vai falar aqui com a gente um pouco do trabalho dela. Eu queria que vocês se identificassem aí, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais. Certo, olá, bom dia. Sou a Neto Pinheiro, artesã caxiense, presidente da Associação dos Artesãos do momento. E o nosso trabalho é se basear em mostrar as riquezas que o município tem, riquezas naturais. A gente trabalha bastante as sementes da terra. E principalmente, uma das principais é o corpo babassu. No corpo babassu a gente aproveita as amêndoas, aproveita a fatia. Aqui a gente vai, na realidade do corpo babassu a gente não perde nada dele, né? Nada, nada, a gente não perde nada, se aproveita tudo. Aí o azeite, a tala, tudo se aproveita. Mas o meu mesmo aqui que eu faço é aproveitar as sementes que a terra me dá. Então são, aqui eu tenho sementes de pau brasil, coco babassu, eu tenho uma, essa pequenininha aqui é buriti, aí já tem a fatia do coco babassu. Eu gosto muito de enfatizar que Caxias é a terra do coco babassu. E aí a gente fica aqui com o nome da cidade, né? E aí eu vou colocando as sementes que eu vou encontrando, eu vou, eu vou, né, utilizando. Esse colar de vinho e joia aqui, ó, 100% artesanal. E nós temos aqui a mucunã e temos aqui essa semente aqui, a semente do axixá. Mucunã essa daqui. Mucunã, mucunã.